Apesar de ser paulista, votar em São Paulo, eu queria nesse momento ser carioca para poder votar especialmente no Marcelo Freixo, cuja candidatura eu apoio integralmente, acho que ele representa uma nova forma de se fazer política no Brasil. E sei que a campanha dele se faz não com o apoio de empresas, e sim com o apoio de pessoas que colaboram e que se identificam com tudo que ele representa. Então eu peço as pessoas para poderem ajudar contribuindo com o que der. É isso aí.